Bom dia, olha a abrinha nossa como tá indo andamento 12 dias de obra, a casinha de 80 metros 12 dias de obras, com fundação e tudo Tá vendo? O serviço fica legal, mas eu não era pedreiro não pessoal Não era pedreiro não, foi perdendo dicas que aprendi É fácil Esse pé aqui Eu vi um vídeo e o cara fez de tamanho de tijolo Não põe o tijolo 16, fez 16, fez furo 16, fez furo, 16, fez furo Essa aqui é a garga que eu não vou apoiar a linha Mesmo que o ferro tem aqui, tem lá de lá Aí você pega, coloca no prumo o ferro Só pra prumar o ferro e indicar, sentar o tijolo Não tem segredo Todo mundo pode trabalhar pedreiro Chega de ser servente Não desmerecendo servente, mas servente tem um pouco menos que o pedreiro Então se você puder ser pedreiro, você ganha um pouco mais Porque o servente trabalha pra cacete, cara Já fui em servente já, o bagulho é louco